Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, torcendo para que você põe em prática esses conhecimentos, para que você fale das suas experiências, como a gente tem sempre falado. É sempre importante que você fale da sua experiência. Vivencie, seja um cientista de você mesmo, de você mesmo, para que você possa experimentar. Experimentar significa ver se isso funciona. Depois você faz um comentário a partir dos seus próprios referenciais. Vamos lá! Então é muito importante a questão da aceitação. É exatamente a gente entender que o que nós estamos vivendo é uma resposta ao que nós somos. Então no momento que acontece algo na nossa vida, seja bom ou seja ruim, a gente cria qualquer tipo de resistência, é como se a gente estivesse resistindo ao que nós somos, percebe? Então quando você resiste ao que você é, é como se você estivesse andando na contramão do objetivo que você quer atingir. Então, tendo essa compreensão, a gente vai apenas perceber, bom, se isso está acontecendo comigo, eu estou no momento que eu estou tendo a capacidade de resolver esse problema. E a partir daí, eu aceitando o momento, eu crio as condições favoráveis para olhar para a solução. Se for um problema, olhar para a solução do problema. Se for alguma coisa boa, agradecer e procurar evoluir também a partir das respostas que a gente está tendo. Então essa percepção de mundo, ela realmente, ela agrega muito valor, porque é como se nós estivéssemos compreendendo as regras do jogo. Ou seja, nós vivemos num universo inteligente, num universo vibracional, onde tudo é energia e a nossa energia predominante e a forma predominante como nós vibramos, ou seja, as nossas crenças dominantes, são o que fazem com que o universo responda a esse estado vibracional dominante. Então o que você está vivendo agora é o que você merece estar vivendo. E é o melhor que você está vivendo para que você avalua. Então ao invés de reclamar dessa circunstância, que tal você olhar e dizer bom, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que evoluir com isso? E aí quando você olha com essa lente de percepção, você deixa de resistir. Deixar de resistir significa deixar de vibrar naquilo que você não quer. Quando você está vibrando na resistência, você está atraindo o que não quer e aquilo vai se reforçar na sua vida. Ou seja, se isso apareceu, agradeça, observe a oportunidade e olhe para a solução. Olhar para a solução significa a possibilidade de superar essa situação e de evoluir, ao invés e ao contrário. Quando você reclama, resiste, significa estagnar, significa ficar parado ali e emitir o mesmo sinal de forma que como é algo que você precisa evoluir, isso vai ficar se repetindo indefinidamente na sua vida. Então pense nisso e procure simplesmente, aceite e busque transformar essa realidade vendo-a como uma oportunidade que você está tendo de evoluir na sua vida. Se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário e compartilhe também com pessoas do seu convívio para que elas possam conhecer desse conteúdo. E se você é daquelas pessoas que está em busca de evolução, de conhecer mais, saber como sua mente funciona, saber como você pode ter uma atitude perante a vida de forma a impactar a forma como a sua genética se expressa, então em fevereiro você terá essa oportunidade de estar conosco na nova turma do nosso curso Salto Quântio. Quem sabe você possa fazer parte dessa jornada junto com a gente. Grande abraço e amanhã teremos mais uma sacada. Tchau, tchau.